E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No deserto mexicano, um homem está cavando através de alguns destroços e encontra acidentalmente um buraco escondido no chão contendo uma bandeira nazista envolvendo uma ponta de lança. Assim que ele toca nela, uma força sombria assume o controle de seu corpo, que agora se move por conta própria. Quando ele tenta atravessar a estrada, um carro o atinge repentinamente. Contudo, o veículo fica destruído com um impacto. Um símbolo sinistro então aparece no pulso do homem e ele apenas continua como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, em um apartamento em Los Angeles, uma mãe abre uma porta e grita, ao ver sua filha no teto rosnando aterrorizantemente. A família imediatamente busca ajuda, mas o padre Hennessy não tem habilidades para lidar com isso, então ele chama John Constantine para fazer o trabalho. John é um especialista em tudo que é sobrenatural, como exorcismos e demonologia. Ele também é um fumante inveterado. John encontra a garota possuída amarrada em sua cama e abre uma janela para deixar a luz do sol entrar, o que a garota odeia. Então John pressiona um amuleto na testa da garota e queima sua pele, fazendo-a começar a tremer e gritar enquanto John recita a invocação. De repente, a garota para de se mover apenas para uma criatura sinistra sair de seu pescoço e atacar John. Ele imediatamente a golpeia para mandá-la de volta. Então John pede à família um espelho que é segurado acima da garota enquanto ele quebra uma janela e pede ao seu aprendiz Chaz para mover o carro. Uma vez que o espelho está amarrado a uma polia, ele diz aos outros para fecharem os olhos, mas um homem dá uma olhada e começa a gritar enquanto seu cabelo fica grisalho. Lutando contra a garota, John força o demônio nela a olhar para cima e o espelho rapidamente remove a criatura de seu corpo, aprisionando-a. Enquanto o demônio tenta quebrar o espelho, John coloca todo o seu peso na corda para empurrá-lo para fora, fazendo-o cair no carro e se quebrar em um milhão de pedaços. No caminho para fora, John vê um desenho da lendária lança do destino que perfurou Jesus e a rouba, sem saber que alguém está observando de cima enquanto brinca com uma moeda. Ficando suspeito, John diz a Hennessy que o exorcismo foi pior que o habitual e prevê que algo grande está prestes a acontecer em breve. Naquela noite, a detetive Angela se encontra em uma cama de hospital. Ela ouve a palavra Isabel sussurrada no quarto, então se levanta para seguir até o telhado do hospital. Depois de remover sua identificação médica e deixá-la voar, ela pula através do telhado de vidro e cai na piscina do hospital. Nesse momento, Angela acorda em seu apartamento e percebe que tudo foi um sonho. No dia seguinte, Angela é chamada ao hospital para investigar um caso e fica arrasada ao descobrir que a pessoa morta é sua irmã gêmea Isabel. E ela morreu exatamente como sonhou. Isabel havia sido admitida no hospital como paciente mental, mas Angela conhecia bem sua irmã e se recusa a acreditar que ela se matou. Ao mesmo tempo, no México, o cara com a lança dá um super salto para atravessar a fronteira, fazendo com que todos os animais próximos morram instantaneamente. Enquanto isso, John se vê vomitando sangue e então vai ao médico. Infelizmente, ele recebe terríveis notícias. Todo o seu tabagismo causou câncer de pulmão e ele não tem muito tempo de vida. Mais tarde, em casa, John é visitado por Beeman, que traz um monte de itens sobrenaturais para John usar em suas missões, incluindo uma arma que dispara fogo de dragão. John conta a Beeman sobre o demônio que tentou escapar para o reino humano, o que não deveria acontecer porque os demônios só podem possuir. Então Beeman promete pesquisar o assunto. Depois, John vai a uma igreja onde se encontra com Angela, e eles têm uma breve discussão sobre quem chegou primeiro. Angela fala com o padre porque quer dar um funeral católico para Isabel, mas o padre se recusa porque Isabel acabou com a própria vida e isso é um pecado mortal. Ao mesmo tempo, John encontra o anjo Gabriel meio sangue e percebe suas asas, que apenas humanos com certos poderes podem ver. John pergunta a Gabriel se Deus pode prolongar sua vida, mas Gabriel apenas ri pensando que a determinação de John de entrar no céu é uma causa perdida. Então John aponta que ele já baniu muitos demônios de volta para o inferno e que esse serviço deveria compensar seu pecado. Mas Gabriel explica que o auto-sacrifício e a crença são as únicas coisas que o levarão ao céu. Como John só tem salvado pessoas por conveniência e não porque realmente quer ajudar, não conta. Enquanto isso, Hennessey se concentra enquanto passa as mãos sobre um monte de jornais, ouvindo os artigos de notícias em sua cabeça. Finalmente, ele para no artigo falando sobre a morte de Isabel sentindo algo ali. Ao mesmo tempo, Angela assiste as imagens da morte de Isabel e ouve ela dizer o nome de John. Então todos os telefones no prédio começam a tocar ao mesmo tempo, mas ninguém atende quando ela pega. Algum tempo depois, John tem um ataque de tosse no meio da rua e cai de joelhos. Um caranguejo aparece em sua mão e quando alguém tenta se aproximar dele, John é subitamente atacado por um demônio coberto de insetos. Um golpe poderoso faz John voar e ele deixa cair acidentalmente a caixa com sua arma. Então ele tem que lutar contra o domínio do demônio enquanto ele tenta sufocá-lo. Usando um pedaço de placa, John acerta o demônio para afastá-lo e finalmente agarra a caixa. Mas antes que ele possa abri-la, o demônio ataca novamente. Há mais luta enquanto eles correm pela rua, apenas para John jogar a caixa para longe e deixar um carro colidir com o demônio, matando-o. Então John pisa em qualquer inseto que tenha sobrado. Depois John e Chaz vão para o nightclub de Midnight, um lugar onde o sobrenatural se reúne. Um teste na porta verifica se os visitantes podem ver o desenho em um cartão e John é permitido entrar. Mas Chaz é recusado porque ele não tem o poder. Dentro do clube, as pessoas estão desfrutando da devassidão. Mas John as ignora para entrar na sala dos fundos onde encontra o dono, Papa Midnight. Ele é um poderoso ocultista que, ao contrário de John, decidiu permanecer neutro na luta entre o céu e o inferno. John conta a ele sobre o demônio que o atacou, mas Midnight não acredita nele porque as regras aceitas por ambos os lados dizem que demônios puros não podem vagar pela terra. Eles são interrompidos pelo demônio meio-sangue Baltazar que continua brincando com uma moeda enquanto provoca John. Quando John o ameaça de volta, Midnight intervém e lembra-os de que seu clube não aceita hostilidade. Outro ataque de tosse de repente toma conta de John, então ele tem que sair correndo. Mais tarde em casa, John é visitado por Angela que quer sua ajuda porque acha que Isabel foi forçada a se matar por outra pessoa. No entanto, John acha que ela está apenas desesperada para que sua irmã vá para o céu e a rejeita. Naquele momento, ele vê sombras do lado de fora perseguindo Angela, então ele vai atrás dela e decide que o caso dela pode estar relacionado aos recentes incidentes demoníacos. Angela explica que não acredita em demônios quando de repente as luzes ao redor deles começam a se apagar uma por uma, exceto por uma estátua de Maria em uma vitrine. Ruídos estranhos de vento estão vindo de cima e John explica que são de criaturas voadoras enquanto tiram um pedaço de tecido. Quando ele o acende com um brilho sagrado, ele expõe os demônios ao redor deles, que imediatamente são queimados até virarem cinzas. Angela vomita pelo enxofre e John aponta que os demônios estão atrás dela, não dele. Concordando em assumir o caso de Angela, John decide visitar o inferno para ver se Isabel está lá, o que indicaria que ela realmente se matou. No apartamento de Angela, ele mergulha os pés em uma bacia de água que funcionará como um condutor e pede a Angela para sair antes de pegar seu animal de estimação porque os gatos têm uma conexão com o sobrenatural. Ao olhar nos olhos do gato, John cria um elo e o tempo para ao redor dele antes de aparecer no inferno. Com água benta à mão para a proteção, John caminha pela paisagem horrível do inferno. Ignorando o vento furioso, os demônios e as almas condenadas até encontrar Isabel à beira de um prédio. Enquanto os demônios o cercam, Isabel diz o nome de John e tira sua identificação médica. Então John corre atrás dela. Enquanto Isabel cai, os demônios correm atrás de John e saltam para atacá-lo. Uma vez com a identificação, John quebra uma garrafa de água benta em seu peito e aparece de volta no apartamento de Isabel, expelindo fumaça de todo o corpo. Ele devolve a identificação à Angela enquanto confirma que Isabel realmente tirou a vida e está condenada por isso. Enquanto isso, Hennessey se infiltra no necrotério para encontrar o corpo de Isabel. Ele tenta ler suas memórias segurando seu braço, mas naquele momento uma marca assustadora aparece em seu pulso, fazendo Hennessey recuar com medo. Aterrorizado, ele tenta beber de seu frasco, mas não cai uma única gota. Naquele momento um guarda o encontra, então Hennessey corre para uma loja e tenta desesperadamente beber de qualquer garrafa de álcool que encontrar, mas o líquido nunca cai. Depois de quebrar um monte de garrafas, Hennessey desmaia novamente e começa a se engasgar. Então com seu último suspiro, ele usa um abridor de garrafas para desenhar em sua mão. De repente, Baltazar aparece brincando com sua moeda e aproveita assistir Hennessey morrer lentamente enquanto é revelado que ele criou uma ilusão para fazer o padre pensar que não havia líquido. Mas na verdade ele está se engasgando com toneladas dele. De volta a John, ele explica para Angela que quando criança ele já conseguia ver todo tipo de entidades sobrenaturais. Sem saber o que fazer, seus pais o enviaram para uma instituição mental para ser tratado, o que piorou. Sentindo-se assustado e excluído, o jovem John tentou se matar e ele foi oficialmente morto por dois minutos. No entanto, no inferno o tempo passa mais lentamente, então ele sente como se estivesse lá embaixo por uma vida inteira. Os paramédicos o trouxeram de volta e John finalmente aceitou que tudo o que ele podia ver era real. Por causa de seu terrível pecado, sua alma irá para o inferno, então ele trabalha exorcizando demônios esperando que isso lhe renda salvação. O céu e o inferno fazem uma aposta sobre quem pode ganhar as almas da humanidade e criam meios-sangues como Gabriel e Baltazar, que sussurram coisas para as pessoas para torná-las melhores ou piores. Sua conversa é interrompida quando Angela recebe uma ligação sobre a morte de Hennessey e a dupla imediatamente vai para o local. John percebe uma marca de sangue na palma da mão de Hennessey, que é o mesmo símbolo que Isabel e o homem mexicano tinham. Depois de fazer uma cópia, John envia para Beeman para a pesquisa. Depois eles vão para o quarto de hospital de Isabel e John explode com Angela, tentando forçá-la a pensar em qualquer coisa que possa servir como pista. Angela finalmente se lembra de que quando crianças tinham uma maneira secreta de se comunicar entre si e ela respira no vidro, embaçando-o para revelar a mensagem em Coríntios 17, que não deveria existir. Enquanto dirigem, eles ligam para Beeman, que explica que a Bíblia do inferno tem mais passagens do que a Bíblia tradicional. Coríntios 17 fala do filho do diabo chamado Memon, que trará trevas eternas sobre a humanidade e cujo símbolo é o da mão de Hennessey. Memon quer roubar o controle de Lúcifer e para isso ele precisa de um psíquico poderoso mais um ser divino. Beeman começa a tropeçar em suas palavras e sente que algo está vindo atrás dele, então ele desliga o telefone. De repente, insetos começam a sair de seus olhos. Preocupados, John e Angela correm para verificar Beeman, mas é tarde demais. Eles o encontram morto e coberto de insetos. Enquanto isso, o homem que carrega a ponta de lança rouba um carro e começa a dirigir em direção a Los Angeles. De volta a Angela, ela finalmente admite para John que ela e Isabel também viam coisas quando crianças. No entanto, quando Isabel foi tratada por doença mental, Angela começou a negar isso e eventualmente ela parou de ver coisas. Agora ela se sente como se tivesse abandonado Isabel, então ela pede a John para ajudá-la a ver novamente. John concorda e enche uma banheira com água, então faz Angela deitar-se nela. Ele a segura para baixo mesmo quando ela começa a ficar sem ar, e Angela luta contra ele em vão. Quando finalmente se afoga, o tempo desacelera apenas para voltar ao normal em um segundo. Este é tempo suficiente para Angela ter visitado o inferno e recuperar seu poder. De repente, ela sente algo e corre para o escritório de Beeman, onde encontra a moeda de Baltazar. Momentos depois, Baltazar está em seu escritório se olhando no espelho. De repente, o espelho começa a borbulhar. Ele é surpreendido e é atingido por chamas sagradas, mas isso não fere Baltazar. Então John entra e o atinge com água benta, e isso queima o rosto do demônio. Baltazar o ataca e lança contra a parede para sufocá-lo. O ataque faz John soltar a sua arma, mas ele tira os punhos americanos gravados com cruzes e os usa para começar a espancar Baltazar, empurrando-o para a mesa. Então ele fica sobre Baltazar com uma bíblia na mão, ameaçando abençoá-lo em vez de exorcizá-lo para que sua alma vá para o céu. Aterrorizado, Baltazar explica que Mamon precisa da lança do destino para vir ao reino humano. Naquele momento, Angela aparece atrás de John e Baltazar ri, revelando que seu objetivo era Angela. E John a trouxe até ele, então John o derruba a tiros. Depois que a dupla sai, uma figura misteriosa aparece sobre Baltazar. O demônio pede para ser revivido porque completou sua missão, mas o outro ser apenas o observa se desintegrar. Em seu caminho para fora, Angela percebe que Isabel se sacrificou para que os demônios não a usassem para trazer Mamon. Sendo que ela está morta, eles querem usar Angela no lugar dela. De repente, ela começa a se sentir estranha e algo a puxa através da porta do elevador e dezenas de paredes. John pula pelos buracos para segui-la, mas Angela então é arrastada pelo céu fora de seu alcance. John desesperado corre para o clube, entra e atira na porta dos fundos para exigir o ritual da cadeira. Então Midnight responde usando magia para prendê-lo contra a parede. Se contorcendo de dor, John explica que ninguém está seguindo as regras mais e Midnight finalmente concorda em ajudar. No depósito de artefatos, eles recuperam uma cadeira usada para punição capital. John tira os sapatos e depois de molhar o chão, Midnight o eletrocuta com uma lâmpada. Isso desencadeia uma visão que mostra o homem com a lança por onde ele passou, e que está se dirigindo ao hospital onde centenas de demônios possuindo humanos estão atualmente se reunindo. Um demônio tenta atacar John, mas Midnight rapidamente o puxa para fora. Depois, Charles prepara balas especiais para John e o surpreende com um plano. Enquanto isso, Angela é deixada na piscina do hospital e encontra o homem com a ponta de lança. Ela atira nele até ficar sem balas, mas elas não têm efeito e o cara a arrasta para baixo d'água. Momentos depois, John e Chaz também chegam ao hospital. Chaz vai para o tanque de água para abençoá-lo com uma cruz sagrada enquanto John encontra os demônios, colocando um isqueiro perto do alarme de incêndio para ativar os sprinklers. A água benta começa a chover na sala e os demônios são enfraquecidos. Então John começa a atirar neles para matá-los todos. Alguns demônios tentam atacá-los, mas John os mata primeiro, no entanto ele fica sem balas. Felizmente Chaz se junta a ele e mata as feras restantes. Então John e Chaz procuram por Angela, que está sendo afogada pelo homem mexicano. Quando ela aparece no inferno, ela ouve seu nome sussurrado por Memon, que imediatamente pula sobre ela. Nesse momento, John entra na sala da piscina e encontra o corpo morto do cara mexicano. A água começa a ferver e uma Angela possuída emerge, mas John se recusa a matá-la. Uma luta começa enquanto John tenta exorcizá-la, mas Angela o arrasta para baixo d'água para afogá-lo. Chaz rapidamente pula para ajudar e entre os dois eles seguram Angela no chão. John começa a recitar as palavras sagradas enquanto Angela luta, apenas para ela de repente voltar ao normal. Infelizmente não acabou, Memon está em seu estômago tentando sair. Desta vez Chaz recita junto com John e depois de muito esforço parece que Memon desaparece. De repente Chaz é empurrado para trás e esmagado contra o teto, morrendo instantaneamente. Furioso, John junta as tatuagens em seus braços e recita algumas palavras. Logo se revela o que está escondido na sala. O teto parece se abrir e Gabriel cai em cima de John, revelando que ele é o toque divino que ajudaria a trazer Memon. Gabriel acha injusto que pessoas terríveis como assassinos em massa precisem apenas se arrepender para ir para o céu. Então ele quer trazer Memon para causar muito sofrimento. Assim apenas aqueles que são capazes de sobreviver a tal coisa serão dignos do céu. Então Gabriel sopra em John para fazê-lo se chocar contra uma porta de vidro antes de pegar a lança para começar o ritual. Desesperado para detê-lo, John reza a Deus e usa alguns cacos de vidro para acabar com a vida. De repente o tempo congela e Lucifer aparece para levar John que é a única alma que ele tem permissão para levar consigo. Contudo John explica que Memon está prestes a vir para a terra e arruinar os planos do inferno. Então Lucifer faz outra porta explodir para verificar se é verdade. Vendo Gabriel prestes a dar a facada, Lucifer leva Angela embora antes que o tempo descongele e a lança caia. O reflexo na água mostra Lucifer segurando Memon sobre Angela enquanto ele lembra Gabriel de que o mundo é seu. Gabriel tenta atacar Lucifer mas não tem poder porque Deus o abandonou. Então Lucifer envia Mamon de volta ao inferno e queima as asas de Gabriel antes de empurrá-lo para a piscina. Em seguida, Lucifer pergunta a John se ele quer uma extensão de vida como recompensa por avisá-lo sobre Memon. Mas em vez disso, John pede a ele para enviar a alma de Isabel para o céu. Lucifer faz isso com apenas um gesto e então arrasta John pelo chão, feliz em finalmente levar sua alma. No entanto, uma força invisível o impede e Lucifer percebe que graças a seus sacrifícios, John não pertence mais ao inferno. A alma de John começa a flutuar em direção à luz do céu enquanto ele mostra o dedo do meio para Lucifer. Mas Lucifer se recusa a perder sua alma favorita e coloca suas mãos nos pulmões de John, removendo o câncer e estendendo sua vida na esperança de que ele peque novamente. Depois John recupera a ponta de lança e verifica Angela que está bem. Gabriel também está vivo, mas agora é humano, então ele pede a John para se vingar enquanto lhe entrega a arma. No entanto, John apenas o soca e o deixa viver, sabendo que ser humano é punição suficiente. Então John se despede de Angela no telhado, dando a ela a lança para se esconder de pessoas perigosas como ele. Ele também tem chiclete em vez de um cigarro. Algum tempo depois, John visita o túmulo de Chaz e vê sua alma se tornar um anjo. Chaz e vê sua alma se tornar um anjo.